Se hoje a gente já se impressiona com uma cena de luta entre animais selvagens, tipo um leão e um crocodilo, imagino quão impactante seria conseguir assistir uma batalha entre seres pré-históricos gigantescos como o Mosasauro e o Megalodon. É claro que não existem imagens da treta desses dois monstros marinhos, porque graças a Deus eles viveram na Terra bem antes do surgimento do ser humano. Mas com as informações que temos sobre os dois, podemos ter uma breve ideia de quem levaria a melhor nesse fight. Preparado para esse confronto épico? Então roda a vinheta! E aí pessoas do Youtube, hoje eu tenho um desafio pra você. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Se completou o desafio, deixa nos comentários quem você acha que vai ganhar, o Megalodon ou o Mosasauro, que vou dar um coraçãozinho fechado? Então é isso, bora pro vídeo! De um lado do ringue pré-histórico, temos o Mosasauro, um lagarto marinho que viveu cerca de 90 milhões de anos atrás. Eles mediam algo em torno de 18 metros de comprimento, chegando até o peso estimado de 6 toneladas e possuíam presas igualmente grandes. Eles tinham 40 a 50 dentes que foram feitos pra martigar, já que eles engoliam as suas presas de uma vez só. Esses colossos aquáticos viveram no período cretáceo e fósseis foram encontrados em diversas partes do mundo, desde a Holanda até os Estados Unidos. Isso mostra que o bichão vive em locais variados, estando no topo da cadeia alimentar, demonstrando também sua imponência e falta de predador natural. O Mosasauro foi representado no filme Jurassic World, em uma cena onde ele faz um tubarão de lanche, mostrando que os animais que a gente tem medo hoje em dia, não eram nada perto dos que moravam por aqui há milhões de anos atrás. Porém, é verdade que grande parte do comprimento do seu corpo era por conta da sua cauda, e isso fazia dele um nadador perito, sendo extremamente ágil e rápido debaixo d'água, onde ele vivia a maior parte da sua vida, saindo apenas para descansar ou se reproduzir. Sendo assim, além de um predador capaz de devorar quase qualquer coisa que cruze o seu caminho, ele também podia evitar que outras criaturas igualmente gigantes o atacassem, o que era muito importante, pois grande parte dos biólogos acreditam que essa espécie de dinossauro era canibal, e não muito raramente um mosasauro jantava outro mosasauro, pois é, valia de tudo para encher a barriga. E se ele era capaz de acabar com outro da mesma espécie quando estava com fome, dá para imaginar o que eles não faziam com animais menores. Agora do outro lado da disputa temos o Megalodon, conhecido por ser o rei dos tubarões. Essa espécie extinta viveu há 20 milhões de anos atrás durante os períodos de Miloceno Inferiol e Plioceno. Até hoje não temos certeza do tamanho máximo que essa criatura poderia atingir quando adulto, mas segundo os fósseis encontrados, ele passava do comprimento do seu adversário, com 20 metros, o equivalente a um prédio de 6 andares. Para você ter uma noção, o maior tubarão já registrado atualmente ficou conhecido como Deep Blue, uma fêmea que media cerca de 6 metros, apenas um terço do tamanho de seu ancestral. Especialistas estimam que o Megalodon poderia chegar a 100 toneladas, o bicho era bruto. Ele possuía um fusil em formato de torpedo que diminuía o atrito do corpo com a água, e junto com a cauda grande o ajudava a nadar mais rápido. Porém, seu peso deixava mais lento que o Mosasauro. Esses tubarões viviam em águas que banham a Europa, África e até mesmo os países daqui da América Latina, pois eles preferiam ficar em regiões mais rasas, próximas da costa. Ainda bem que não existia um humano para tomar um banho na praia, imagina se deparar com um desses. Seu nome literalmente significa dente gigante, e não é para menos. O Megalodon foi o maior tubarão que já nadou pelos oceanos da Terra, e sua dentadura era igualmente grande. O maior dentão da fera já registrado, possui nada menos que 17,8 centímetros. Agora imagina uma boca recheada com cerca de 250 serrotes como esse. A estimativa da força de mordida varia um pouco de acordo com as pesquisas, que a última realizada em 2008, mostra que uma bocanhada desse tubarão alcançava mais de 18 toneladas de força. As reconstruções da mandíbula do Megalodon sugerem que ela possuía até 2 metros de largura. Apesar disso, diferente do Mosasauro, que costumava comer peixes e moluscos, seu prato preferido era a baleia. É, ele gostava de fartura. Além disso, ele se alimentava de tartarugas gigantes, o que mostra o poder da sua mordida. Afinal de contas, não é qualquer um que estraçalhe um casco sem quebrar os dentes. Mas afinal de contas, quem venceria essa disputa? O lagarto gigante ou o tubarão tunadão? Vale lembrar que essa luta nunca ocorreu na vida real, pois ambos viveram em períodos diferentes. Porém, pelos dados científicos que temos sobre essas duas criaturas, o resultado é óbvio. Os megalodons comiam baleias, por isso sua mordida era enorme, capaz de abocanhar o tal animal e o cortar no meio. Embora não fossem tão ágeis quanto o Mosasauro, o seu corpo robusto era uma vantagem. O lagarto aquático, por sua vez, tinha um corpo adaptado para apenas engolir peixes e moluscos, ou seja, a extensão da sua mordida era bem menor. E isso em uma luta claramente é uma tremenda desvantagem. Então, do que adianta ser rápido se não tem uma dentada de responsa? Além disso, pelo corpo do tubarão ser imenso e robusto, o Mosasauro não iria conseguir abocanhá-lo por completo. A diferença de peso também é gritante. O dinossauro tem apenas 6 toneladas, enquanto os megalodons poderiam chegar a 100 toneladas. Mais peso é igual mais músculos e, consequentemente, mais força. É inegável que o Mosasauro era um grande predador da sua época e ninguém podia com ele. Porém, o megalodon era bem mais casca grossa, tendo o biotipo de uma máquina de caça. Há, inclusive, alguns relatos que dizem que o megalodon está vivo até hoje escondido no fundo do mar, um local onde o ser humano conhece pouco, mas será mesmo? Então, o campeão desse possível embate seria o todo poderoso megalodon. Mas é claro que o porradal seria bonito de se ver, pois o Mosasauro usaria toda a sua velocidade para contra-atacar. Ah é, se você tem alguma sugestão de luta pré-histórica, é só deixar aí nos comentários. Quem sabe esse tipo de vídeo não vire uma série. Show de bola? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manaxias que estão show de bola. Assista um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.